Na Assembleia Geral, com a direção e os professores do Instituto Federal do Maranhão, Campos Caxias, foram listados e explicados cada ponto do contegizamento dos recursos de educação, após o corte de verbas federais. A possibilidade de parar os trabalhos da obra da nova biblioteca. A aquisição de novos livros para o acervo não será realizada neste ano. Os recursos para despesas com pesquisas e projetos de extensão também estarão congelados até neste período e serão utilizados para outros fins, como gastos básicos de conta de luz e água. Diárias e horas extras para funcionários terceirizados também serão cortados e o dinheiro para a manutenção dos veículos também foi reduzido. A reunião foi para explicar como seria o funcionamento da instituição a partir deste corte no orçamento anual. Hoje nós fomos convidados pela Comissão de Mobilização do Sinasef, que é o sindicato dos servidores, dos professores da rede federal. Eles nos chamaram para apresentar o gasto, ou melhor, para apresentar o que foi contingenciado pelo governo federal e como isso vai afetar o campus. Então nós fizemos uma apresentação, nós temos que fazer um corte de 38%, que é o que foi contingenciado pelo governo. E hoje os servidores me convidou, convidou a direção geral, para a gente apresentar o que vai ser cortado, como, e por último os servidores irão se reunir para aprovar ou não se vai paralisar dia 30. Professores participaram da assembleia e ressaltaram a importância de discutir medidas que não comprometam a qualidade de ensino das instituições. A Comissão de Mobilização do Campus, ela visa aumentar a discussão sobre o quadro atual da educação brasileira, nesse quadro de cortes na educação e que comprometem a qualidade do ensino no Brasil e aqui em Caxias.